A TV Al-Hijra, afiliada ao Talibã, divulgou nesta quarta-feira imagens da chegada do Mullah Abdul Ghani Baradar ao Afeganistão. O retorno do cofundador e agora vice-líder do grupo coroa o impactante retorno dos insurgentes ao poder do país. Baradar optou por pousar na cidade de Kandahar, a segunda maior do Afeganistão e berço dos rebeldes. Horas depois, ainda na terça-feira à noite, o movimento islâmico realizou uma coletiva de imprensa, enquanto dezenas de milhares de pessoas tentavam fugir do país. Queremos um futuro governo e um sistema que inclua pessoas de todas as escolas de pensamento. Não queremos mais guerra, queremos paz no país e é por isso que as negociações ocorreram. O porta-voz Talibã afirmou que o novo regime vai ser positivamente diferente do que lideraram entre 1996 e 2001, quando foram depostos pelos americanos. Na época, o grupo ficou marcado pelas mortes por apedrejamento e por impedir que as meninas frequentassem a escola ou que as mulheres trabalhassem em contato com homens. E aí E aí E aí E aí